Salve, salve, rapaziada do JNMC É, camisa nova, modelo novo da camisa da Batalha do Tank, ó Ó, ó, ó Divulgo mesmo, foda-se, não gosto não? Foda-se, ó Ó, ó As duas são minhas, tá? Eu tenho, vocês não têm Fé em Deus Rapaziada, é o seguinte, que sai uma música, é o Dourado Tá, o Kali, o Mazinho, Black Produção Azimuth É isso aí, rapaziada, vamos ver como é que ficou esse bagulho aí Som da banca, fé Viraram piada depois que brotamos na cena Como vou resolver seu problema se nós é o problema Viamos, disseram que não, cês insistiram que não E eu respondi que não, quando disseram que essa porra era ilusão Viraram piada depois que brotamos na cena Como vou resolver seu problema se nós é o problema Viamos, disseram que não, cês insistiram que não E eu respondi que não, quando disseram que essa porra era ilusão E hoje eu quero rodar o mundo Isso é muito fácil, porque um dia quase rodo pra polícia Isso não é país das maravilhas O mesmo que te mata, trabalha com quem também faz a perícia A vida é cheia de malícia E eles querem ver meu fim Alguns tentaram, mas não conseguiram Por isso que o preto mudou o Sayajin Preto, Kari, Kobarak, Obama, ela é Michelle Obama E tamo viajando pra Vinícius Quero vida forte, escondor de prata Minhas contas paguem muita comida na mesa, mãe Tô passando informação, vamo passar mais droga pra eles Não me passarem, eu ploguei passar o Natal Um camap, sasso, fogo, só passar cartão de débito De tanto, bebê, broma, eu e ela passa mal Bebendo e vivendo do sonho Barganhamos há tempos com crono Estamos fugindo dessa atmosfera Dizem se o livro tem dono Cês só falando me dão sono Nós é da banca e vive a nova era Tem 77 vídeos, então 77 vezes vai ter que se contentar até segundo lugar É que fulano bateu pra ciclano, empurrou pra Beltrano Mas na hora é nego nego, começa a gaguejar É que 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 é o caralho Tu não sabe de onde eu vim, quer opinar pra onde eu vou Vocês conhecem o ditado, então não se faz de pouca Faz o contrário, eu viro punk e o black é na sua Faz os bagulho, começaram a melhorar pros arrompac Começaram a dizer que eu tô mais perdido que tech pixel Só passei de série, não foi Netflix Falei que eu tinha um plano, ele não era Dixie White falando que é nigga, essas vergonhas que vocês tão passando Não mais que eu não vi isso, a liga pra fazer um feat Eu não te atendo, eu tô com bina, black no topo combina Vale, racista combina, vale, racista combina Eu deveria investir em rap que vende Eles não sabem que quem vende, veste lava a grana na minha rima Tambina em cima que gosta da gente Provavelmente é o gerente da tua boca venda E sempre que eu largo o sol, cês me enchem de nota Infelizmente não é o tipo de nota que paga minhas contas Eu fiz muita nota, mas se ela soubesse como que eu fiz essas notas Ela me daria uma puta Viraram piada depois que brotamos na cena Como vou resolver seu problema se nós é o problema Piamos, disseram que não, cês insistiram que não E eu respondi que não, quando disseram que essa porra era ilusão Viraram piada depois que brotamos na cena Como vou resolver seu problema se nós é o problema Piamos, disseram que não, cês insistiram que não E eu respondi que não, quando disseram que essa porra era ilusão É isso rapaziada É o seguinte Eu achei o som bom Achei que o mazinho engoliu o som Achei o black bom E achei o canibal também E é isso que eu achei do som Achei o som bom Máximo respeito, o mazinho amassou Ficou foda E é isso, a banca tá quebrando com o somzinho É isso rapaziada, assiste o som do cara O link da camisa vai estar na descrição Então vocês procuram, porque eu tenho Vocês não tem, mas pode ter, depende de você Então é isso rapaziada, tamo junto Tei